Seja bem-vindo para mais um louvor, dessa vez lâmpada para os meus pés, louvor também fácil, bom para as crianças tocarem introdução, até mesmo fazer a mesma coisa lá no final do louvor, tá? Antes de dizer quais as notas, antes de te ensinar, quero deixar claro, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, você também tem a chance de entrar no nosso grupo do WhatsApp para poder acompanhar, ser notificado, até mesmo deixar dúvidas, tá bom? Então, para o grupo o link estará na descrição do vídeo, tá bom? Então, como nós vamos tocar lâmpada para os meus pés? Primeiro, nós vamos fazer ele, é um louvor em Sol, e super fácil de tocar, nós vamos fazer assim, olha, eu vou tocar mais uma vez e depois cantar as notas para você, olha. Fácil, né, ó? Quando, a única nota assim, pretinha, sustenida que nós vamos fazer é o Fá sustenido, então, não utilizaremos o Fá, utilizaremos o Fá sustenido, ó. Sol, Fá, Sol, 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 Fá, Sol, Sol, Tô cantando Fá, mas lembrando, ó, os Fá sustenidos. Sol, Fá, Sol, 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 Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, 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 ó, vou fazer para você, hein? Lembrando que aqui é sempre, o que colocamos aqui é sempre uma sugestão para você fazer, sugestão para você tocar na sua igreja, junto com as crianças, eu quero trazer sempre uma sugestão fácil, mas lembre-se, a regra é sempre o que vocês decidirem na sua igreja, o que o instrumentista responsável decidir na sua igreja, tudo bem? Então, para vocês poderem tocar, então, se esse conteúdo está sendo útil para você, aproveite, tá bom? Então, eu vou escrever as notas aqui na descrição do vídeo também, para você acompanhar de uma forma fácil. Vamos tocar juntos? Ah, lembrando, isso aqui é um vídeo, então, pausa e volta. Sol, Fá, Sol, 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 Fá, Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Sol. Fácil, não é? Ou seja, A minha Bíblia vou sempre ler, para mais de Jesus conhecer. Essa é a parte que a gente vai tocar. Vamos juntos? Eu e você agora? O que você acha? Pausa o vídeo, treina o que eu acabei de passar, pega as notinhas aí na descrição. Agora, volta e vamos tocar juntos. Vamos lá? Se eu cantei errado ou diferente, o que importa mais é o que eu estou fazendo aqui. Mas de Jesus conhecer, ó. Ótimo. Última vez. Vamos juntos? Super, super fácil. Lembrando, nesses vídeos eu quero ajudar você que é pai, você que é professora de crianças e mediados adolescentes, para que vocês possam auxiliar as crianças, tudo bem, que estão com a escaleta em mãos. Então, vamos juntos, eu vou super fácil para você tocar já na sua igreja. Aproveite. Então, curta, compartilhe esse vídeo e entre para o grupo do WhatsApp. O link estará na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Tchau.